Invasão pela esquerda! Bola moçada, gameplay hoje de Airsoft nesse campo top aqui, CQBzão, na Arena Quimera, em Auralei no Leal Bahia. E vamos conferir um pouquinho de como foi esse jogo. Tá aqui, nesse murinho da frente. Tem que ficar esperto aí. Cuidado, tem uma janela cá, ó. Lá no outro lado. Fica esperto aí. Tem um quartinho na direita lá, viu? É sim! Sim! Onde é? Reto? Ei! Fica meio que olhando que eu vou rodar por fora. Fica esperto! Distraia ele aí, distraia ele aí. Distraia ele aí. Distraia ele aí. Fica, Fica. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Vamos lá. Vamos lá. Que esperto, velho. Vamos lá. Vou entrar. Ele tá matando tudo. Tá em mim agora, tá em mim, vai. Peraí. Recuo, recuo. Ih, foi pro outro lado, foi pro outro lado. Recuo, vai aparecer no meio aí, talvez. Tá longe pra mim. Quero achar aquele quartinho. É aqui, né? O que? O que sobe, tu tá falando? Tem um quartinho assim com a janela. É, o de lá, de lá, de lá. Não, aqui também tem. Tá bom? E eu tô aqui, tiro com cinco por ele. Acho que tá indo. Tá tirando assim, ó. Tá ali? Tá ali? Tá aberto? Tá aberto? Tá aberto. Não. Peguei um Quem tá aí? Beleza, tem dois aqui no meio Tem aqui ainda? Vamos Tchau 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 Avançado, né? 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 Avanço, né? Avançado, 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 né? O que? Ele tá aqui, né? Esse corredor Tá escuro pra uma porra Mudeu! Ele viu mudando Vamos lá. Aqui tem três, uma avançou, avançou ali no muro da frente. Tem uns três aqui, ou quatro. No murozinho da frente aí, viu? Na esquerda aqui. Poxa, aqui é preso. Achei um ali, peguei um, então eu vou pegar, peraí. Lá na frente lá, no murinho da frente. No murinho da frente. Isso, nesse canto aí, no canto lá. Isso. Vai ter uns três caras lá, né? Recuadão e um avançado. Eu não tinha deixado, não. E avançou. Avançou onde? Aí? Ah, sim. Então eu guardo ele aqui. Tem um atirando aqui, não sei de hoje. Sai, 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 sai. Oh, rabinho, ficou muito exposto. Ah. Você sabe que o rabo está rolando? Tem. No patina, na primeira vez, tem que disparar com o patina. Aham. Está vendo ele? Vou olhar o corredor. Tem dois aqui, dois lá no fundo. Um recuado e um avançadão. Aqui na esquerda, tem dois. 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 Correu aí pelo meio, viu? Ela vem ali no meio, viu? Sebe aqui Ah! Ah! Boa! 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 Invasão pela esquerda! um vazão lá ó, vou tirar noventa e aí E aí E aí E aí Mortos na esquerda Tem três aqui no meio, viu? Correu só um, uns pros cantos Então avança pelo meio aqui, ó Tá aqui já na frente aí, viu? Aqui avançando, tá na geladeira, geladeira Na geladeira aí, ó Essa da frente Tem uma nessa geladeira aí, ó Essa aqui tá com a tampa pro lado Tá na nossa geladeira já Já tá aqui, viu? No nossa geladeira aí, ó Avança pra essa parede aí, avança aí Guarda a esquina aqui, a sua esquerda, é isso Ele tá nessa geladeira aqui da esquerda, ó Tá nessa geladeira aí, isso Foi mesmo Tem dois aqui agora no meio, viu? Um recuado e o da geladeira Vem, cuidado com a tua esquerda aí, viu? Pra tu não tomar nas costas Aguenta o meio aí, pô E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E foi assim o nosso game de hoje. Espero que tenham gostado. Valeu aí os brothers de Aura no Leal. Os brothers de Piau que colaram aí comigo. Descemos lá pra fazer essa visita. Tamo junto. E até a próxima.